Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Bom galera, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu equipamento. Eu dou com a Gun Hammer com 572 de ataque e com 150 de fogo. Eu continuo com o set do Kutukuma e dessa vez vai valer bastante a pena, porque eu tenho o ataque médio, Fire Attack que agora eu vou utilizar, e o Perception que também provavelmente eu vou utilizar para capturar o monstro. Eu estou com esse Gun Hammer aqui, arma de fogo, muito boa. Com o Monster Hunter que tem ele aí de começo, eu recomendo. Aí galera, a gente vai caçar duas Nurses lá. Vamos lá, caçar duas Nurses na Primal Forest. Só que antes a gente vai pegar um Muff aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa interessante para mostrar para vocês. Tem o Pyro, Heroic, Black Cat, Crazy Lucky Cat. Temos o Cool Cat aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aí como é que funciona o Cool Cat. Essa skill é muito bacana. Beleza, vamos comer aqui. Agora os dois Felines ali, né? Vamos lá que temos o nosso outro amiguinho aqui também. Vamos lá. Vamos partir para a Quest. Ainda ganhei um Voucher ali, né? Hanging by a Thread, né? Isso significa ali segurando por um fio, né? Deve ser as teias aí da aranha, né? Já que a gente vai enfrentar Nurses lá. Vocês podem ver que a gente tem Dung Bomb aqui, para caso elas fiquem juntas, né? Tacar Dung Bomb em uma para elas saírem do mapa. Vamos lá, galera. Beleza, olha lá. Eu estou com 676 de ataque. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, 676, né? Aí eu tenho que vir aqui no Gesture e tenho que usar Kickback, né? Para quê? Eu uso um pouquinho e vamos ver quanto vai ficar meu ataque. 754, nossa senhora. Foi 100 de ataque, né? Deixa eu usar aqui um Mighty Seed também e vamos ver. Opa! Diminuiu. Na verdade, então, o Mighty Seed não acumula com a skill, né? Diminuiu um pouco ali, galera. Agora eu tenho que esperar passar o efeito do Mighty Seed para poder utilizar novamente o Kickback, que aí eu ganho aquele ataque enorme, né? É uma skill muito boa aí para quando o monstro for mudar de mapa. Opa, peraí, cadê a Nerissa, né? Ah, está aqui. Vou marcar ela logo. Lembrando que eu tenho a skill. Opa! Aí ela atacou errado. Vamos aproveitar aqui. Ela é bem fraca contra fogo, galera. Vamos, ó. Vamos aproveitar. Não! Sai, 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 sai. Ah, deu um ataque fraco ali, ainda bem. Opa, deu outro ataque. Agora, não posso ficar correndo muito também. Acaba com o Pico Tonto e ela aproveita. Ah, estou vendo aqui que o Super Pound não vai dar certo, né? Ah, de novo. Porque ela não tem a pressão aqui, galera. Ela não está dando muito dano, né? Beleza, acertei ela na cabeça. Aqui na... Ah, embaixo dela. Ah, ela se mexe demais, mano. Nossa, e eu também, né? Mudei de mapa. Vamos voltar lá, galera. Beleza, aí está a Nersla. Opa. Pode passar. Vai embora. Eu estou errando toda hora essa segunda parte do Super Pound, galera. Vai fora. Esse daqui eu estou acertando mais. Olha, errou. Ela está muito rápida. Opa. Vamos tentar acertar aqui a cabeça. Acertei o terceiro hit ali na cabeça. Nossa, já estunou. Bom, a gente não vai até a cabeça agora. Vamos bater aqui mesmo. Está muito distante, né? Eu ia até dar uma volta nela inteira aí. Eu vou perder aí uns hits. Dá para a gente dar... Nossa, ela ficou bastante tempo aí agora, né? Perdi a fiação já, mas a minha fiação é muito baixa, né? Opa. Não. Não, 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 não. Acho que sorte. Ela estava muito longe. Não, sai fora. Vou preparar aqui para afiar. Vamos ver se ela vai deixar. Ficou ali gritando com não sei o que ali, né? Calma aí, ó. Ah, vou sair da frente, porque esse golpe aí pega uma área muito grande ali na frente dela. Caiu de novo? Começo a conseguir derrubar ela, galera. Ah, ela deu uma pequena queda de novo. Nossa, já está mancando já. Como vocês podem ver, a Nersil é muito fraca contra fogo. Além de eu estar com bastante ataque, eu estou com uma arma que tem elemento de fogo, né? Uma arma que dá para bater bastante aí na Nersil. Espera aí, galera. Estou vendo ali no mapa, ó. Ela está no 6, né? Quase que eu vou para o lugar errado ali, né? Ela foi na direção... Ali do mapa... Espera aí. Ela foi na direção do mapa 9, mas aí ela mudou de lugar ali, né? Vamos ver se ela está pronta para capturar. Como ela já está mancando, eu bem capaz que ela já esteja dormindo ali, né? Dá nada. Opa, sai fora. Espera um pouco. Aqui eu não consigo colocar trap. Deixa eu ver se ela desce aqui para baixo. Não, minha filha. Desce para cá. Eu estou com medo de bater nela, galera, e matar ela, né? Deixa eu chamar meus gatos aqui, ó. Os recursos aqui se chamam seus gatos. Eles vêm na sua direção. É tipo um reagrupar, né? Bater um pouquinho aqui nela. Errei o terceiro hit ali para variar. Vem, vem cá, gato. Não bate nela, não. Cadê ela? Mano, ela não quer descer mesmo. O que você quer, Nersla? Bom, espera aí. Desse jeito não dá, né? Espera aí. Eu pensei que ele ia descer agora. Onde é que você vai? Desce logo aqui. Não, não é. Agora ela fugiu, ó. Agora ela foi para o mapa que ela dorme, né? Agora sim, ela foi no mapa e trabalhou. Ela está piscando, está piscando. Espera um pouquinho. Vamos aproveitar para afiar a lâmia. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos ver aqui. É, está dormindo. Aí o que a gente faz aqui, né? Como ela está no alto, a gente coloca uma trap. A gente tem que derrubar ela de alguma forma, né? Eu vou tacar tranq-bomb nela. Beleza, vamos lá. Uma. Espera ela cair na trap. Pronto, toma outra. Tá aí. Capturamos uma Nersla. Vocês veem que vale muito a pena vocês virem com essa skill, né? Perception. Beleza, vamos lá, galera. Vamos encontrar aí aonde que está a próxima Nersla, né? Não é capaz dela estar por aqui? Deixa eu ver. Não, não está por aqui. Vamos naquele outro mapa lá, galera. Vamos ver no mapa aqui que a gente encontrou a primeira Nersla, né? Deixa eu só... Vamos colocar aqui novamente o ataque, ó. Quer ver a mudança? 676, 754. Não vou usar a Mighty Seed, né? Porque vai diminuir ali. Vamos continuar com esse ataque grande aí, né? Tá, ela não está por aqui também. Vamos para outra área ali, galera. Para a área 6. Quem sabe ela não está por lá? Deixa eu ver aqui se eu... Vou renovar aqui um pouquinho da estamina. Vamos partir aí à procura da Nersla. Vamos ver se eu vou marcar ela. Encontramos ela aqui, ó. É bem fácil encontrar a Nersla, né? Porque ela fica nos mapas meio padronizados, né? Opa, sai daí. Mas eu consigo montar nela, galera. Consegui muito fácil até. Muito fácil essa montada aí. Opa, ela já está cansada. Não sei porquê. Está com bem pouca estamina ali, né? Aí, beleza. Derrubamos. Agora vamos continuar... Nossa, já caiu. Desce aqui já batendo também. Vamos dar bastante dano aqui, galera. Tentando chegar até com a cabeça, mas não dá. Ela fica mexendo as patas. Impede a gente de chegar perto, né? Peguei poison aqui, mas... Vamos embora. Vamos ficar. Vamos ver se eu consigo fazer aqui um... Espécie de speed kill, né? Ah, não. Ela acertou ali o... Veneno. Vem cá, gato. Vem cá, gato. Vem cá, gato. Gato não vai vir. Ah, beleza. Vamos lá. Opa. Não, não. Quase acertei no meu ali. Vamos sair aqui. Eu não quero ficar ali perto dos poison, né? Vamos ver se eu acertei... Ah, sabia. Acertei o terceiro hit. É o hit que mais dá dano ali, né, galera? Ela para cima. Eu não vou esperar aqui. Eu sei que ela vai demorar. Vamos lá em cima também. Só tomar cuidado aqui. Não, não. Nossa, ela quebrou ali o lugar. Oh, que beleza. Começou... Eu já estou aqui perto da cabeça, então vamos lá. Um, dois... Até ela ficou toda tremendo, né, galera? Acho que é por causa da posição que eu fiquei ali, né? Então vamos lá. Estou nem vendo. Nossa senhora. Ela apanhou muito, muito mesmo. Não ouvido nada essa mão. Nossa senhora. Eu já estou falando. Eu já ia falar, galera. Eu não duvido nada se ela já estiver morrendo. Ai, caramba. Eu até esqueci de olhar o mapa ali. Enfoquei aqui em bater na cabeça dela. Bem fácil, né? Como eu falei, ela é muito fraca contra fogo, né? É a maior fraqueza dela, né? Da Nersula. E a gente vem aí com um Hammer bom. Com uma bela quantidade aí de elemento de fogo. E ainda com a armadura do Kutiko que aumenta o nosso ataque de fogo, né? Então isso é bastante vantajoso aí, né? Escolhi uma armadura interessante para o monstro que você vai caçar, né? Beleza. Muito da hora esse Super Pound aqui, ó. Oh! Tem ataque de Mount, né? Nele também. Dá para utilizar em vez de utilizar a marreta normal, né? Agora eu errei. Como se fosse um... Como é que é o nome desse... É uma parte de revólver, né? Na verdade, essa arma, né? É a parte ali onde você coloca as balas, né? Muito bacana aí o design dessa arma. E aí, galera. Caçamos duas Nersulas bem rápido, né? Como vocês podem ver. Tando com a armadura boa aí, né? De início. Que nem a do Kutiko. Não tem muita dificuldade ainda de caçar elas. Só tomar cuidado aí com os ataques delas, né? Dá tudo certo. Até que deu bastante item aqui. Já vai ser o suficiente para eu fazer alguns equipes aí da Nersula também, né? Beleza. Aí, vamos salvar o jogo. E vamos voltar ali, galera, para a vila. Para ver se tem alguma coisa, né? A Monsa Rota e Quatro de Mente aí eu não lembro direito a história. Às vezes, a gente termina uma quest ali e tem algum acontecimento na vila, né? Mas que não é o caso de agora, né? Como vocês podem ver, até ali na tela de touch. Não tem nenhuma marcação. Bom, então, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da caça à Nersula, né? Se gostaram, galera, deixa aquele like aí, né? E se inscrevam no canal, caso não queiram acompanhar essa série e outras aí que tem no canal, né? Vamos continuando aí com a saga do Monster Hunter 4 Ultimate. E é isso, pessoal. Falou! Fui!